Estamos de volta trazendo agora uma notícia urgente que acaba de chegar a respeito gente de um dos maiores atores da dramaturgia brasileira O grande e querido ator Tony Ramos, coube gente a sua esposa fazer comunicado ao Brasil Isso acontece né gente momentos após, horas após ele ter recebido alta do hospital A gente sabe que ele passou por dois procedimentos cirúrgicos, passou por um e dias depois necessitou passar por mais uma cirurgia Justamente né por conta do surgimento de novos coágulos e agora galera coube a sua esposa se manifestar trazendo um último comunicado E eu trago aqui pra você detalhes dessa notícia que já vem aí ganhando as manchetes de portais de comunicação Nesses últimos minutos, nessas últimas horas, trago também informações galera nada boa a respeito do cantor sertanejo milionário Que infelizmente também necessitou passar por uma cirurgia após novo problema de saúde ser detectado E ainda gente notícia que envolve o apresentador Silvio Santos Aliás né a família de Silvio Santos e que acaba atingindo também o nome da apresentadora Eliana Já aproveito e pergunto pra você, você acha que Eliana tomou a decisão certa em deixar o SBT pra quem sabe aí assumir um novo programa na Rede Globo? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários, tudo isso e muito mais você confere agora Antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal Ativando o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos ao que interessa Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem a querida e grande apresentadora Eliana Uma das figuras mais amadas da televisão brasileira Que acabou né, conquistando o público com sua autenticidade e simplicidade Ao longo de mais de três décadas de carreira Tendo uma habilidade em se conectar de maneira genuína com as pessoas Aliada a sua versatilidade, permitindo né, que ela brilhasse em diversos formatos de programa Desde os infantis até variedades Sempre pronta pra se reinventar Onde tem se mantido relevante e presente nas nossas telinhas Acompanhando as mudanças e novidades do meio E Eliana né, também é reconhecida por sua generosidade e empatia Tendo um compromisso com o bem-estar social Reforçando o carinho que milhões de fãs tem por ela Interagindo ativamente com o público E promovendo por muitas vezes iniciativas solidárias E aí como a gente sabe, recentemente Eliana acabou surpreendendo a todos Ao anunciar sua saída do SBT após mais de 15 anos E a decisão de não renovar seu contrato acabou gerando rumores Sobre né, seu futuro Com especulações de uma possível ida pra Rede Globo E nos bastidores né galera, comenta-se que sua relação com o canal Teria supostamente se desgastado Após justamente a aposentadoria de Silvio Santos E aí né gente, supostamente haveria aí algum tipo de atrito Entre as filhas de Silvio Santos e Eliana Pra apimentar ainda mais a situação Daniela Beiruti, filha de Silvio Santos E atual diretora do SBT Acabou gente, sendo né, vamos dizer assim Acusada de mandar supostamente uma indireta pra Eliana Através das redes sociais Segundo informações publicadas pelo portal de Notícias Terra A família Bravanel acabou compartilhando uma publicação Ao lado de Ratinho, Cesar Filho e Celso Portioli E Daniela né, acabou tecendo elogio aos três colaboradores Abre aspas, muita gratidão Por tê-los como parte do SBT Especiais ao extremo Amam o SBT e vestem a camisa Amados e queridos pelo meu pai E para todo o nosso público Falou né, Daniela nas redes sociais E aí gente, o desabafo de Daniela Foi visto como uma suposta indireta Um recado ou até mesmo uma mágoa Por parte da filha número 3 de Silvio Santos Pela falta de atitude né, de Eliana Que não participou do programa Solidário ao Rio Grande do Sul Mas e você o que achou né, da atitude de Eliana Em não participar desse programa especial? Deixe sua opinião aqui nos comentários Vamos trazer agora gente, informações que chegam a respeito Do sertanejo Romeu Januário de Matos Amplamente conhecido como milionário Da dupla Milionário e José Rico Que precisou ser hospitalizado No hospital localizado em São Paulo O artista de 84 anos foi diagnosticado gente Após né, realizar alguns exames Uma arritmia cardíaca Ele deu entrada no Hospital Beneficência Portuguesa Em São José do Rio Preto E segundo nessas informações que vem chegando O sertanejo galera precisou passar por um procedimento cirúrgico Para a implantação de um marca passo definitivo De acordo com o boletim médico mais recente O procedimento foi realizado com sucesso e sem complicações E aí né, o marca passo ajudará a regularizar os batimentos cardíacos Proporcionando assim uma melhor qualidade de vida ao sertanejo E atualmente o milionário está em recuperação Mostrando-se disposto comunicativo E sem déficits motores ou sensoriais Onde vem né, também se alimentando normalmente Seu estado de saúde é considerável estável E é que a gente torce por sua recuperação Para que ela seja rápida e completa E que ele continue né galera A nos brindar com sua música E alegria por muitos anos Por falar né gente, em cirurgia Como a gente sabe o ator Tony Ramos Lamentavelmente necessitou Dar entrada às pressas no hospital Por conta de problemas de saúde E agora gente, coube A sua esposa se manifestar Trazendo informações a respeito desse grande e talentoso artista Que brilhou né pessoal por tantos anos Nas telinhas com personagens memoráveis O artista que é bastante discreto quanto a sua vida pessoal Para quem não sabe tem dois filhos O Rodrigo e a Andrea Com a esposa Lidiane Ele é muito discreto com sua família E criou os herdeiros longe dos holofotes Porém, eles já fizeram raras aparições na televisão E Tony né, é casado com Lidiane Há cerca de 54 anos E agora né pessoal, chegam informações A respeito desse grande e admirado artista Da nossa dramaturgia brasileira Que com seu carisma, humildade e talento Conquistou milhões de fãs em todo o país E inspira né, novos talentos Carreira que se estende aí por mais de cinco décadas Que é marcada por interpretações Marcantes e memoráveis E a notícia né gente De sua hospitalização acabou abalando Seus fãs e colegas que imediatamente Se uniram em uma corrente de orações E mensagens de apoio A operação foi bem sucedida Mas novas complicações a gente lembra Que surgiram Exigindo assim uma segunda cirurgia de emergência E após oito dias Internado no hospital samaritano A maior parte no centro De tratamento intensivo A gente sabe que Tony acabou recebendo alta Nesta última sexta-feira Voltando para o conforto do seu lar E agora né pessoal chegam informações Publicadas inclusive pelo portal Folha de São Paulo No qual coube A sua esposa Lidiane Barbosa Dar notícias em relação Ao seu real e atual estado de saúde Olha só o que disse Lidiane Abre aspas Ele está com a graça de Deus Muito bem Com medicações E períodos diários de descanso Não pode falar com a imprensa Falou ela pessoal Dizendo que Tony não vem sentindo nada E que saiu andando do carro Ao entrar na casa Ela ainda contou Que Tony continua fazendo exercícios De fisioterapia Abre aspas Enfim Um dia é melhor que o outro Com a permissão de Deus Falou a esposa de Tony Ramos Se referindo né gente A recuperação Desse grande e talentoso artista A recuperação de Deus A recuperação de Deus